Serra dos Carajás Região amazônica onde as matas, cristas e florestas se confundem no emaranhado tropical mais verde do mundo. De vez em quando surgem clareiras, quebrando a uniformidade exuberante da vegetação. Este fato chamou a atenção dos técnicos que em 1967 faziam pesquisas geológicas na região. Os primeiros exames realizados revelaram que no solo destas clareiras havia uma crosta de canga ferrífera impedindo o crescimento da vegetação. As pesquisas prosseguiram e verificou-se possuir a região uma das maiores reservas de ferro do mundo. 18 bilhões de toneladas de hematita com um teor de 66% de ferro. Esse minério de ferro, em sua maior parte, pode ser brindado na granulometria de Sinterfit, ideal para atender a mais avançada tecnologia siderúrgica mundial. Verificou-se posteriormente a existência também de outros minérios em Carajás. Configurando uma província mineral das mais ricas do mundo. Em 1972, foram iniciados os estudos de viabilidade do projeto Carajás, que incluíam especialmente a análise das alternativas para o transporte do minério de ferro e a escolha adequada do porto de embarque para o escoamento da produção. Foram considerados, basicamente, o transporte pelo rio Tocantins e por via ferroviária. A decisão sobre qualquer uma dessas alternativas estava condicionada à escolha do local para a construção do futuro porto que escoaria a produção mineral de Carajás. As exigências técnicas para o transporte do minério de ferro entre o Brasil e os grandes centros consumidores, principalmente o Japão, exigiam águas profundas que garantissem a atracação segura para navios de grande calado. Isso era de importância fundamental para que os fretes de transporte marítimo fossem barateados. Para a escolha do local portuário, foram feitos estudos no litoral norte, em Belém e São Luís. O objetivo desses estudos era encontrar um local onde as profundidades permitissem a entrada de navios granelheiros de até 280 mil toneladas, iguais aos que hoje frequentam o terminal de Tubarão, na Companhia Vale do Rio Doce. A Ilha dos Guarás, próxima a Belém, apresenta profundidade relativamente elevada e é mais próxima da mina que a ponta da madeira, perto de São Luís. Mas a situação geomorfológica do fundo do mar, nas imediações da Ilha dos Guarás, desaconselhou essa escolha. Especialistas no assunto verificaram que a grande instabilidade do fundo do mar, em Guarás, se deve ao intenso transporte sólido carreado pelos rios da região. Isso faz com que o local não seja próprio à atracação de grandes embarcações. A ponta da madeira, cujos fundos são estáveis, está situada numa área completamente abrigada da Baía de São Marcos. Um canal de acesso natural e largo, o que permite a entrada e a atracação segura aos navios de grande porte. O projeto elaborado determinou que o embarque de minério no terminal fosse feito por carregadores do tipo quadrante duplo, com capacidade de embarque de 16 mil toneladas por hora. O sistema de descarregamento de vagões, de repeneiramento dos minérios e os serviços auxiliares do porto, conferirão ao terminal de ponta da madeira a categoria de um dos mais modernos do mundo. Além disso, o porto de Itaqui, já existente e vizinho ao terminal, garantirá o desembarque de equipamentos e materiais para a obra. A via ferroviária que ligará Carajás à ponta da madeira, terá 897 quilômetros de extensão, com seu custo orçado em mais de um bilhão de dólares. A construção desta ferrovia não terá nenhum túnel, apenas 10 quilômetros de obras de arte, sendo que a maior delas será a ponte sobre o rio Tocantins, com 2,5 quilômetros de comprimento. Na operação da ferrovia serão utilizados 160 vagões, que deverão transportar 35 milhões de toneladas de minério por ano. A ferrovia também possibilitará o acesso a passageiros, e o escoamento de outras riquezas locais. A mina funcionará a céu aberto pelo método de bancadas, utilizando em sua operação escavadeiras elétricas e caminhões pesados. O beneficiamento na mina fará a britagem, o peneiramento e a classificação do minério de ferro em sinterfeed e granulado. O material britado na mina será transportado através de correias transportadoras. Assim, o sinterfeed e o granulado obtidos da britagem serão levados sem operação manual até o pátio de carregamento de vagões. Junto à mina, nascerá uma cidade de 10 mil habitantes, com todos os recursos necessários, que proporcionará aos funcionários e familiares condições de saúde, alimentação, educação, abastecimento e lazer. Vários outros núcleos habitacionais também estão previstos para o projeto Carajás ao longo da ferrovia. Marabá, Cará, Pequiá, Calu e Vitória do Mearim. As áreas de acampamento ora existentes certamente se desenvolverão e serão urbanizadas de modo a atender, no futuro, as necessidades humanas e econômicas da região. As obras do projeto Carajás tiveram início em junho de 78, com a construção da ferrovia a partir de São Luís. A participação da engenharia nacional tem se feito sentir em todos os projetos e obras realizados até o momento. As obras estão em pleno desenvolvimento, em estágio compatível com a data prevista para a entrada em operação do projeto. Além da produção do minério de ferro, Carajás abrangerá também a utilização dos outros minérios encontrados num grande complexo de atividades industriais com enorme significação econômica para a região norte do país. A existência de um eixo ferroviário com grande capacidade em uma região pouco desenvolvida possibilitará o aparecimento futuro de uma zona de influência que dará viabilidade aos projetos de origem mineral, agropecuária e florestal. Esses projetos aproveitarão os recursos humanos e naturais da região, realizando assim o desenvolvimento econômico social da Amazônia e a industrialização de matérias-primas que trarão ao Brasil as divisas tão necessárias ao progresso da nação. Música 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 Tchau, tchau.